Olá gurias e gurises, tudo bem? Então vocês lembram que em alguns vídeos antes eu mostrei esse colágeno aqui que eu tô consumindo ele e eu prometi que eu ia fazer um vídeo falando só sobre ele Pois bem, a Stem me enviou esse colágeno, tá? Esse aqui é a mesma latinha ainda, tá? No final já tá quase acabando, mas eu já consegui encomendar um outro que tá pra chegar essa semana Só que aí a pessoa que me enviou me escreveu que não precisaria fazer vídeo, tá? Isso ficaria a meu critério Não era esse o intuito da Stem Só que, gente, eu tive que fazer o vídeo e mostrar pra vocês Vocês lembram, né, de um outro vídeo que eu fiz dos comprimidos de colágeno da Stem que eu uso, que eu sempre usei e tal Pois bem, não teria como eu não falar pra vocês desse produto aqui Esse aqui, gente, é o colágeno em pó Ele tem 400 gramas de produto E a medida correta de usar por dia é uma medidinha assim, tá? Todos os dias 10 gramas de colágeno Em uma semana eu senti uma mudança brusca pra melhor, claro, na minha pele, na elasticidade É uma coisa assim que a pele, ela fica uniforme, mais lisa Sabe aquela pele assim que não tem aparência de manchinhas? O tom da minha pele ficou uniforme, o que eu faço em mim de procedimentos Que eu uso derma roller, vocês sabem, uso no rosto, uso no lugarzinho ali Onde ainda tenho algumas estrias Eu tenho um resultado um pouco maior, um pouco mais completo Não sei, o meu organismo como um todo assim tá melhor Por quê? Este aqui, gente, ele tem colágeno hidrolisado Tem vitaminas A, C e E E tem minerais, zinco, selênio e cromo Gente, tem ação antioxidante Que é melhor Esse aqui, uma pessoa consumindo ele sozinha Dura em torno de um mês e pouco, mais ou menos Só que tem que consumir a dose diária recomendada, tá? Não use menos, não use mais E use todos os dias porque os benefícios vêm Eu sempre fiz uso de colágeno, né? Vocês sabem que depois dos 25 anos É aconselhável a gente fazer uso desse tipo de produto Porque a gente tem uma baixa produção de colágeno E o colágeno, gente, ele é muito importante Vamos dizer que tu passou dos 30 como eu A tua pele, ela mostra que tu tem pouco colágeno Isso não tem como esconder A pele fica um pouco mais flácida Ela não fica com aquele aspecto, assim, de pele firme De pele durinha, como eu costumo dizer A pessoa nota, né? É visível, não tem como dizer que não É um produto que eu super recomendo pra vocês, tá? Como eu falei Eu já encomendei a minha próxima latinha Porque eu não vou deixar mais faltar Não tem como Realmente é um suplemento muito bacana, tá? Não engorda, não dá efeito colateral nenhum Eu tomo todos os dias a minha dose certinha de colágeno Eu tomo, assim, de manhã cedinho Antes do café, antes de qualquer coisa Pro meu estômago tá vazio ainda Quando ele receber a dose de colágeno Aí, então, assim, eu vou variando, sabe? Um dia eu diluo o colágeno Num pouquinho de leite desnatado No outro dia eu misturo no meu iogurte Às vezes eu misturo a medida do colágeno Com uma colher de sopa, assim Daquele meu achocolatado em pó Que eu mostrei pra vocês Que é sem açúcar Misturo os dois Coloco o leite e tomo Então eu vou mudando, assim, pra não enjoar, sabe? Mas dificilmente eu enjoo de produtos assim Por causa que o benefício, como eu falei Que traz pra minha pele Vale super a pena Eu quero agradecer a Stem Por ter me mandado ele Mesmo que não era o intuito de vocês Eu fazer o vídeo Mas eu por conta Por minha conta e risco Eu quis fazer esse vídeo Porque realmente é um produto perfeito Então era isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo